Tamo aqui pescando, nossa incrível barco, todo projetado Dá um zoom aqui pra vocês dar uma 360 pra vocês darem uma olhada aqui, paraíso Tamo pescando aqui entre a ilha do Tamanduá e a praia do Tabatinga Tamo pegando peixe pra caralho, vetara, corvina, bagre branco E o bagre não furou o barco, viu seu Plínio, filho da puta Que é pérola negra, mano